Próximo item. Item 8, processo 48.525.03.2013.38. Definição da tarifa de uso e sistema de distribuição para a unidade consumidora Simpor Cimentos do Brasil Limitada. Diretor relator, doutor André Peptone. Na 48ª reunião pública ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2011, a diretoria do Anel, por unanimidade, deferiu o pleito da rima industrial de reclassificação do âmbito de acesso de sua unidade consumidora à rede básica. Tal decisão culminou com a emissão do despacho 4.909, de 20 de dezembro de 2011. Na oportunidade, a diretoria determinou que a superintendência de regulação do serviço de distribuição, de transmissão e de regulação econômica, sobre a coordenação da primeira, apresentassem 60 dias de estudo para aprimorar o cálculo das tarifas dos consumidores conectados em substituição de rede básica, em barramentos com tensão inferior a 230 KV, de forma a aproximá-las de seus custos, abrangendo, inclusive, análises sobre a consistência de manter ou não o princípio da separação dos segmentos de transmissão e distribuição a partir do nível de tensão. Também foi decidido, naquele momento, que até a edição de regulamento contendo o aprimoramento do cálculo da tarifa FIO para consumidores ligados em transmissoras, apenas os casos semelhantes ao da RIMA, isto é, consumidores conectados em subestação de rede básica em barramento 138 KV, teriam seus pleitos, quando fosse o caso, analisado pela ANEL, devendo os demais aguardar a regulamentação da matéria. Por meio da nota técnica 157, as superintendências, aquelas três, elaboraram proposta de metodologia de definição da tarifa de uso e sistema de distribuição, aplicável às unidades consumidoras conectadas diretamente ao barramento secundário ou terciário classificado como demais instalação de transmissão, dite de subestação de rede básica. Na 43ª reunião pública, de 13 de novembro de 2012, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a instalação da audiência pública, trata-se da audiência pública 99, para discutir com a sociedade a metodologia. E a metodologia está apresentada na nota técnica 157, de 2012, da SRE. Pelo despacho 3620, de 2012, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pedido de reclassificação do âmbito de acesso de distribuição para a rede básica da Votorantim Metais Incos, unidade Três Marias, e aplicar provisoriamente a metodologia constante da nota técnica 157 para o cálculo da TUST específica desse consumidor. A diretoria resolveu ainda que essa metodologia deveria ser aplicada de forma provisória aos consumidores que não utilizassem diretamente qualquer ativo da distribuidora, com a ressalva de que poderia haver ajustes em razão dos resultados da audiência pública 99. Em 4 de dezembro de 2012, a ANEL editou então a resolução 1387, a qual homologou provisoriamente as tarifas da Votorantim, e o despacho 3860, que determinou a celebração de CCT entre o consumidor e a CEMIG-GT, referente ao módulo de entrada de linha para a conexão da subestação Três Marias e a correspondente alteração no CCT da CEMIG-D. Pela correspondência sem número de 21 de março de 2013, a CIMPOR, Cimentos do Brasil, localizada em Campo Formoso, Estado da Bahia, conectada de forma exclusiva a um módulo de entrada de linha 69KV na subestação Senhor do Bonfim 2, sob responsabilidade da CHESF, solicitou o cálculo de sua TUSD conforme a metodologia definida na nota técnica 157, que é essa que foi submetida à audiência pública. A SRD, por intermédio do Memorando 202, solicitou à SRT o valor do encargo de conexão correspondente à entrada de linha, de propriedade da CHESF, utilizada de forma exclusiva para a conexão da CIMPOR. O pleito foi respondido em 17 de abril, mediante o Memorando 111. Por meio do ofício 172, de 18 de abril, a SRD recorreu à Coelba os dados do sistema de medição para atendimento da CIMPOR. A distribuidora encaminhou as informações mediante as correspondências 60, de 23 de abril, e 62, de 29 de abril. E pela nota técnica 127, de 28 de maio de 2013, a SRD analisou o pleito da CIMPOR e concluiu que esse consumidor se encontra nas mesmas condições de atendimento da Votorantim Mentais Zinco, Unidade Três Marias. E, diante disso, recomendou a homologação da Nova TURG e do encargo de conexão da CIMPOR, nos termos da metodologia definida na nota técnica 157, que guarda total isonomia com o caso que foi tratado a Votorantins Metais Zinco. É o relatório. Procuradoria. Esse pleito de redefinição de TUSH, na verdade, é uma decorrência das decisões tomadas pela diretoria, no caso da RIMA e no caso da Votorantim. A análise aqui do ponto de vista técnico é saber se a CIMPOR se encontra nas mesmas condições da Votorantim e a SRD entendeu que sim. Chama sua atenção, porque isso foi matéria de um parecer recente da Procuradoria, que é o período de vigência dessa nova tarifa. Ela não pode ser retroativa nem à decisão, no caso da RIMA, nem à data do pleito do agente. por ter uma natureza constitutiva, essa tarifa só pode ter vigência a partir da publicação da resolução. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria, mas, se for acolhendo o pedido, que os efeitos sejam a partir da publicação da resolução. Deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo. No caso da RIMA e da Votorantim, a nova tarifa valeu a partir do momento da aplicação da resolução ou foi retroativa? Isso, não, da publicação. E a Votorantim tem um recurso para que o efeito seja retroativo. A decisão tomada foi a partir da publicação da resolução. Então, a proposta aqui guarda a consonância com os dois casos anteriores. Trata-se da análise de pedido da CIMPOR, que solicitou o cálculo de sua turde conforme a metodologia definida na nota técnica 157, disponibilizada na audiência pública 99, que se encontra na fase de análise das contribuições. O exame da SRD se baseou nas seguintes decisões da diretoria da ANEL, que foi no caso da Votorantim, primeiro o caso RIMA e, na sequência, o caso Votorantim. Segundo a SRD, com o que se concorda, o pleito da CIMPOR atende as condições definidas nesses processos para o cálculo da turde específica, nos termos da metodologia constante da nota técnica 157. A SRD verificou que a conexão da CIMPOR ocorreria no secundário da subestação Senhor do Bom Fim 2, por meio de entrada de linha de propriedade da Chesf e de linha de 69KV, com aproximadamente 24 km de extensão, de propriedade do consumidor. Já o sistema de medição para faturamento era de propriedade da distribuidora, e os transformadores de potencial e de corrente são de propriedades da Chesf, remunerados pela Coelba por meio do contrato de concessão. A única particularidade do pleito da CIMPOR que difere dos pedidos da RIMA e dos da Votorantim é o fato de que a conexão do consumidor ocorreria em 69KV e não em 138, como definido no voto condutor do despacho 4909, de 2011, que foi da relatoria do doutor Edivaldo. Entende-se, contudo, que a tensão de atendimento em nada altera a principal condição analisada em todos os processos, os dois, o da RIMA e o da Votorantim, a não utilização de ativos de distribuição na conexão com substração na rede básica. Aqui uma particularidade, doutor Romil, que no Nordeste não tem conexão em 138, a 230 ou 69KV. A 138 são nas outras regiões do país. As tarifas associadas ao... Então, só concluindo aqui, o que vale é o conceito, é que ela não utilize ativos da distribuidora. Era isso que prezava, na época, o voto doutor Edivaldo, que foi acompanhado por todos nós. As tarifas associadas ao ponto de conexão em 69KV, da subestação senhor do Bonfim II, 69KV, calculada nos termos da nota técnica 157, constam do quadro 1. Tais valores devem ser inclusos na resolução homologatória 1511, de 16 de abril de 2013, que homologou as tarifas da COEL. O cálculo do encargo de conexão, por sua vez, deve considerar a responsabilidade integral do consumidor pelo custo das instalações de seu uso exclusivo, até o ponto da conexão localizado no barramento secundário da subestação da rede básica. Esse encargo deve ser calculado com base nos ativos de transmissão utilizados na conexão vinculados ao contrato de conexão às instalações de transmissão, e nos ativos de sistema de medição vinculados ao contrato de conexão às instalações de distribuição. O BEI de conexão da CIPÓ, na subestação Senhor do Bonfim II, está sob responsabilidade da CHESF, remunerado pelo encargo de conexão considerado para a COEL, consta do CCT entre a distribuidora e a transmissora, e compõe, portanto, o cálculo tarifário dessa distribuidora. E, de acordo com a proposta objeto à audiência pública 99, esse ativo deve estar vinculado ao CCT firmado entre a CIPÓ e a CHESF. Assim, o atual CCT da COELBA com a transmissora deve ser adequado para retirar esse ativo. Até que os contratos sejam ajustados para a locação adequada do encargo, propõe-se que a CIPÓ assuma a responsabilidade pelo pagamento do respectivo valor à distribuidora, o encargo anual correspondente ao B de conexão na subestação Senhor do Bom Fim II é de R$ 40.207,50 a preço de outubro de 2012. Já o encargo de conexão anual referente ao sistema de medição de propriedade da COELBA, calculado com base no valor novo de reposição, VNR, é de R$ 4.309,00. Haja vista a avaliação da SRD, que atestou que o pleito da CIPÓ atende aos requisitos estabelecidos pela diretoria da ANEL para o cálculo da TURG específica para os consumidores, concorda-se com seu deferimento com a publicação dos valores das tarifas associadas ao ponto de conexão em 69KV da subestação Senhor do Bom Fim II, 69KV, calculada nos termos da nota técnica 157-2012, SRS-RD-ANEL, nota técnica conjunta, bem como do encargo de conexão da CIPÓ. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-0025-03-2013-38, voto por definir os valores de TURG e os encargos de conexão da Unidade Consumidora CIMPOR, Cimentos do Brasil Limitado, localizada no município de Campo Formoso, Estado da Bahia, com vigência a partir da sua publicação, aí guardando consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL, e alterar a resolução homologatória nº 1511, de 16 de abril de 2013, para contemplar a tarifa e o encargo definidos no item A. E, por fim, determinar a celebração do CCT entre CIMPOR e CHESP, referente ao módulo de entrada de linha para a conexão da substração senhor do Bom Fim II, e a correspondente alteração no CCT da COELBA com a CHESP, para retirada, exclusão desse ativo. É o voto. Em discussão... Vou fazer um esclarecimento aqui, para ser mais preciso, doutor André. Não é que a diretoria tenha debatido a questão da vigência, mas ela aprovou a decisão, a resolução sai com aquele parágrafo final, que essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, então isso é a decorrência natural. Essa é uma discussão que a Votor André está suscitando, mas o estado da arte hoje é a partir da publicação. Perfeito. Então a gente está acompanhando o estado da arte aqui e a discussão sem prejuízo de enfrentar a discussão da Votor André, que já está até com o relator constituído. Isso é, vamos dizer assim, para ser diferente disso, precisaria ter uma menção expressa. Então acho que está, perfeito. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu, por definir os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD e dos encargos de conexão, da unidade consumidora CIMPOR Cimentos do Brasil Limitado, localizada no município de Campo Formosa, Estado da Bahia, com vigência a partir de sua publicação, alterar, então, a resolução homologatória 1511 e determinar a celebração do correspondente CCT nos termos do voto do relator. E aí eu proponho que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30. Está bem? Retornaremos às 14h30, então. Bom almoço a todos. Tchau, tchau.